Você já ouviu falar no amigo da onça? Você já parou para analisar qual é a origem desta palavra, desta frase? O famoso amigo da onça. Bom, essa frase teve a origem de um amigo que chegou para outro e disse amigo, hoje eu vou caçar. E o amigo perguntou assim e se você é dedicado com uma onça? Ele disse, eu atiro na onça. Ele disse, se a arma falhar? Ele disse, eu pego um pau e dou uma cacetada na onça. Ele disse, se você errar a cacetada? Ele disse, eu dou um murro na onça. Ele disse, se você não conseguir vencer a onça com um murro? O amigo parou e disse Meu amigo, você é meu amigo ou é amigo da onça? Meu amigo, baseado nessa história e pegando essa frase, eu te dou uma dica. Afaste-se imediatamente do amigo da onça. Nós não precisamos desse tipo de amigo. Tem amigo que sempre é a favor da coisa ruim na sua vida, sempre é a favor do que não presta. Ele é mais tosse que você quebre a sua cara do que a coisa dá certo, do que você dar a volta por cima. Então, meu amigo, afaste-se imediatamente do amigo da onça. E como você vai identificar o amigo da onça? Você identifica quando ele se alegra nas suas derrotas. Não quero dizer que todos os amigos são amigos da onça. Não. O que eu quero dizer é que você tem que se afastar do amigo da onça. Esse é o conselho que eu te dou. Se afaste dos amigos da onça se você quer que tudo dê certo na sua vida. Se você quer que a sua vida, as coisas prosperem, você precisa se afastar dos amigos da onça, daqueles que sempre são a favor da onça, daqueles que querem que a onça te pegue de qualquer forma, de qualquer situação. da sua vida. Então, meu amigo, se você tem um amigo da onça, marca ele aí, compartilha esse vídeo, porque muitos amigos da onça precisam ouvir esse áudio vídeo. Muitos amigos da onça precisam ser expulsos imediatamente da sua vida. porque essas pessoas são tóxicas. Essas pessoas, elas irão acabar a sua vida. Existe amigo da onça que quer ver o fim do teu casamento, quer ver você desempregado, quer ver você doente, ou até mesmo quer que você morra. Então, meu querido, tire imediatamente essas pessoas do seu rol de amigos. Se você quer viver bem, o conselho que eu te dou é afasta-te. Não estou querendo dizer que você nem fale com essas pessoas, não. É ela lá e você cá. É ela de um lado da rua e você do outro. Tá bom? Então, afaste esse amigo da onça de perto de você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, comenta e compartilha, que isso vai ajudar muito o canal a se desenvolver.